Começou o Drops da Pan, o seu resumo diário de entretenimento em dois minutos, ou três. E hoje tem especial de carnaval, com dicas para quem quer fugir da folia no feriadão. Tem comédia ao vivo, exposições do Da Vinci Murakami, peça do Miguel Falabella, dicas de cinema e muito mais. Carnaval tá aí, mas não é todo mundo que tá hiper animado com as folias. E se você tá nesse grupo e procura opções diferentes da badalação típica, aqui vão algumas sugestões. Em São Paulo tem o Festival do Pescado e Frutos do Mar Cea Gespe, edição de verão. No cardápio, dezenas de opções de pratos para comer o quanto quiser. Entre as principais atrações do evento gastronômico estão a paeja marineira gigante, servida num tacho de mais de um metro de diâmetro, e os camarões no espeto oferecidos ao público todos os dias. Anota aí, o festival vai até o dia 1º de março. Pra quem curte arte, tem duas exposições incríveis acontecendo na cidade. Leonardo Da Vinci, 500 anos de um gênio, no MIS, e Murakami por Murakami, no Instituto Tomiotaki. Já falei sobre elas aqui no Drops, então se você ainda não visitou a hora, pode ser agora, que já estão no finalzinho. A exposição do Leonardo Da Vinci no MIS acontece num novo espaço do Museu da Imagem e do Som, o MIS Experience, e é uma parceria com o Museu Leonardo Da Vinci em Roma. É considerada a investigação mais completa e detalhada do trabalho do gênio e suas invenções. Lá você vai encontrar projetos de engrenagem em geral, de automóveis e aviação, além de uma sala imersiva em obras de arte, o homem vitruviano e a minha parte predileta, a da anatomia do corpo humano. Realmente genial! Corre que é só até 1º de março. Já a exposição de Takashi Murakami é no Instituto Tomiotaki, que traz pela primeira vez ao Brasil a individual do artista japonês. O Murakami mescla arte oriental com ocidental, tem uma pegada pop e já estampou coleções icônicas e coloridas da Louis Vuitton. Murakami por Murakami tem curadoria de Gunar Kivaran, o mesmo curador da amostra de Yoku Ono, realizada no Tomiotaki em 2017. A amostra tem obras de arte, esculturas e até um boneco lúdico e quase que real de tão perfeito do próprio artista. Essa expo vai até 15 de março. Se você quer dar risada, o Comédia ao Vivo, formado por Luiz França, Fábio Rabin, Thiago Ventura, Di Lopes, Nando Viana e Diogo Portugal, no Teatro Renaissance. Agora, se você é daqueles que quer aproveitar o feriadão mais light ainda, é hora de cineminha. E as estrais estão demais. Tem a Arlequina em Aves de Rapina, da Margot Robbie, Jojo Rabbit com Scarlett Johansson, o tão aguardado filme do Sonic e a viagem do Doutor Doolittle, com Robert Downey Jr. Se você está indo ou já estiver no Rio, a dica é a peça A Mentira, com Miguel Falabella e Zezé Polessa, até 1º de março. E se está em Salvador, tem a peça Hoje Eu Não Tô Boa, há 7 anos em cartaz, no Teatro Sesc. É isso aí, programa bom não falta. Então aproveite a dica se você estiver de passagem por São Paulo, Rio ou Salvador nesse carnaval. E se estiver em outra cidade, vale uma visitinha aos shoppings, museus, cinema e explorar aquele restaurante bacana que você quer ir e não tinha tempo até então. Tchau. 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 Tchau.